Ótica Elis, pra ver você feliz com uma ótima promoção, é o Bota Fora Ótica Elis, onde você que assistia aqui o interior shopping, chegar aqui na loja e falar eu assisti o interior shopping, vai comprar o seu óculos de grau completo, amações e lentes, as suas amações saem por 50% de desconto, metade do preço, mas tem que falar que assistiu o interior shopping, tá precisando de óculos de sol? Então aproveita, ó, óculos de sol com até 30% de desconto, mas você tem que falar que assistiu o interior shopping, hein? Aproveita, e tem mais, quer facilidade pra pagar? Use o seu cartão de crédito, quer comprar na comodidade da sua casa? Acesse o site www.óticaelis.com.br Tá aqui no centro de Birigui, na Barão 594, esquina com a Sequeira Campos em uma das esquinas mais movimentadas da cidade, e se você é de fora, quer ligar, tirar alguma dúvida, vai lá, 1836412420, qualidade, atendimento, tá aqui. Ótica Elis, pra ver você feliz, aproveita. E aí